e chegou novamente que na nossa loja os motos acrílico ele é para remover todo o pelo cabelo e a poeira a sujeira que está solta no piso eu vou mostrar para vocês como que ele é utilizado primeiramente o tamanho deles ele vem de 1 metro 80 centímetros 60 centímetros e 40 centímetros todos eles vêm com o mesmo cabo de alumínio reforçado da altura de um metro e quarenta para você remover o refil ele é bem simples você só aperta ele aqui ó ele já vai soltar o refil e você pode tirar toda a sujeira que ficou nele a poeira o cabelo pode passar uma escovinha pode bater ele eu não indico lavar tem gente que coloca na água mas não é muito bom porque daí estraga mais rápido caso que ele é um acessório para você fazer a limpeza a seco não úmido e muito menos molhado você pode comprar as três peças separado o suporte o refil e o cabo ou conjunto completo e também ele é bem leve de utilizar e vamos lá pra vocês como que ele recolhe e como que você passa ele no piso na superfície quanto maior for o mop melhor para você passar no piso porque você consegue ter um alcance mais longe vamos por aqui embaixo você quer tirar toda a poeira e cabelo você pode colocar ele lá embaixo e ele vai recolhe toda a sujeira é bem rápido menos de 20 segundos você já não pôr todo o corredor